E ela bebeu toda, perdeu a noção Outra vozinha dessa da panela de pressão E ela bebeu toda, perdeu a noção Outra vozinha da dança da panela de pressão Outra vozinha da manhã na frente, outra na cabecinha O rosa, rosa, o santa tem a diva, gira no ar Gira, gira, gira E quando ela bebe, ela perde a linha Mas sentindo o paredão, ela faz assim Já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo tá fazendo a docinha da panela E quando ela bebe, ela perde a linha Na frente do paredão, ela faz a docinha Já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo tá fazendo a docinha da panela Gira, gira, gira E ela bebeu toda, perdeu a noção Outra vozinha da da panela de pressão E ela bebeu toda, perdeu a noção Ou tá fazendo a dança da panela de pressão Bote uma mão na frente, outra na cabecinha Ou roda, roda, o som da canha de vai girando vai Ou gira, gira, gira Ou gira, gira, gira Ou gira, gira, gira Ai, vai é o pisão Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei por meus peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por meus peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por meus peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei por meus peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por meus peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Eu sei a polícia não me avisar A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que você fala por aí que não Jura que a gente perda o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Que o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, a roupa pilacada Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e disse que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então deve ver me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que a gente perda o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Que o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, a roupa pilacada Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Saiba! Saiba aí, tem şurada Saiba aí, tem uma procura ождada, a roupa pilate Oh! 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 Música Música Eu tava na balada com meu amigo Zé Tachou uma novinha, ela ficou pra mim O Zé olhou pra mim e aí com o temporário Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Tachou uma novinha, ela ficou pra mim O Zé olhou pra mim e aí com o temporário Eu olhei pra ele e respondi Música Música A checa nós pararam, o tempo é curto 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.